Você sabe como estudar? Meu nome é Monique, eu sou psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica. Nós daremos início a mais uma série aqui do canal. E o nome dessa série é Como Ser Um Estudante Nota A. Vamos começar? Neste vídeo, nós vamos abordar quatro questões principais. Vamos falar por que ser um estudante nota A, quais os mitos sobre a aprendizagem que você deve parar de acreditar, como aprender a aprender e o que influencia a aprendizagem. Todas essas questões foram pensadas a partir de um livro indicado pela Associação Americana de Psicologia, a APA. O título do livro é Study Like a Champ, que em tradução livre significa algo como estude como um campeão. Este é um guia baseado na psicologia para auxiliar os estudantes a desenvolverem hábitos de estudos que os levem a ter um excelente desempenho acadêmico. Existem vários motivos que justificam você tentar ser um estudante nota A. O primeiro deles é entender que ser um estudante nota A não é apenas sobre um desempenho acadêmico acima da média, mas é sobre a oportunidade de se desenvolver pessoal e profissionalmente. Ao se esforçar para ser um estudante nota A, você vai promover um envolvimento mais ativo com os seus estudos e reconhecer que você é responsável pelo seu processo de aprendizagem. Além disso, ser um estudante nota A permite com que você fortaleça funções cognitivas importantes e incorpora novos traços positivos de personalidade, como a autorregulação emocional, o amor à aprendizagem, a liderança, entre tantos outros. E são competências, então, que podem ser transferidas para outros espaços e oportunidades da sua vida, inclusive pensando nas suas questões de trabalho e também de carreira. Existem alguns mitos sobre a aprendizagem que circulam e se fortalecem com as redes sociais e que acabam fazendo com que a gente tenha crenças que influenciam o nosso comportamento e a nossa relação com os estudos. Então, para se tornar um estudante nota A, o primeiro passo é tentar entender quais são esses mitos e por que eles acabam nos prejudicando nesse processo de aprendizagem. Alguns mitos se referem, por exemplo, aos estilos de aprendizagem. Ou seja, identifica-se que saber sobre o seu estilo de aprendizagem vai indicar como você deve ser ensinado ou como você deve estudar. E, na verdade, os estilos de aprendizagem nem sempre são a melhor escolha para se pensar em técnicas e estratégias de estudo. Como nós veremos futuramente, existem técnicas que são mais efetivas e outras que nem tanto. Além disso, o mito sobre os estilos de aprendizagem gera consequências no processo de ensino-aprendizagem, principalmente quando nós pensamos no exercício profissional do docente. Vários professores se sentem responsáveis por realizar uma aula que seja agradável ou que atenda aos estilos de aprendizagem dos seus estudantes. Mas, na verdade, isso acaba sendo uma demanda muitas vezes impossível de ser alcançada, já que cada estudante tem as suas preferências individuais e o docente precisa priorizar, na verdade, os seus objetivos e as competências que ele pretende desenvolver nos alunos. Um segundo mito sobre a aprendizagem é a importância do conhecimento, de que não é preciso aprender porque nós podemos buscar hoje por tudo na internet. E, na verdade, já existem várias críticas sobre o uso indiscriminado dos sites e de outras questões vinculadas à internet e que acabam prejudicando o desempenho dos estudantes em sala de aula e nas disciplinas. Então, existem uma série de recomendações para que você faça um uso mais positivo dessas da rede social. Então, quando você utiliza a internet, você pode utilizar a internet de forma positiva ou negativa, mas é preciso ter uma visão ética e crítica desse uso, porque, como profissional, a internet por si só não vai fazer com que você consiga estabelecer uma relação, sustentar uma relação profissional, certo? Na psicologia, isso é também muito grave, porque nós lidamos com questões de saúde mental que, se não tivermos consciência do que são e de quais as formas mais assertivas em termos de intervenção, nós podemos prejudicar também a vida de outras pessoas. Então, é sempre importante ter clareza de quais ferramentas da internet, ou seja, quais informações que podem ser, de fato, incorporadas como conhecimento, certo? O terceiro mito é que o conhecimento expira. Então, nós não precisamos estudar porque a gente vai esquecer de tudo ou o conteúdo não vai ser útil para a nossa prática profissional. Então, aqui nessa série, nós estamos falando principalmente para os estudantes de graduação, estudantes que estão em um processo de formação profissional para que eles se insiram no mercado de trabalho e ofertem serviços de qualidade para os seus clientes. Então, quando nós falamos de conhecimento, nenhum conhecimento é inútil. O conhecimento, ele vai nos ajudar a ter uma prática mais criativa. Então, quando nós criamos repertório, tendo conhecimento de diferentes áreas, nós vamos conseguir fazer associações entre essas informações e, consequentemente, ter uma prática profissional mais criativa, mais autêntica e, consequentemente, inovadora. Dentre todos os mitos sobre a aprendizagem, um que se destaca é a pirâmide de aprendizagem, que circula e se fortalece nas redes sociais e, inclusive, é incorporada em sites como se fosse uma informação baseada em evidências, como se fosse uma informação de fato verdadeira. E, na verdade, no livro que eu trago para vocês, os autores falam que é um mito, que as informações extraídas e agrupadas nessa pirâmide não refletem as pesquisas de fato nas ciências cognitivas e na psicologia de forma geral. Então, essa pirâmide propõe que, na base da aprendizagem, estaria o fato de que nós aprendemos mais quando ensinamos outras pessoas. Em sequência, aprenderíamos mais se nós fizéssemos, colocássemos esse conhecimento em prática, discutíssemos com outras pessoas, demonstrássemos o nosso conhecimento e, por fim, bem no topo da pirâmide, ou seja, contribuindo com um baixo percentual, estariam lá os recursos de aula, leitura e audiovisual. Essa pirâmide não tem uma base, uma evidência científica, mas ela acaba fortalecendo outras crenças também disfuncionais no nosso processo de aprendizagem. Uma dessas crenças é de que você aprende mais informalmente que com os outros ou com a educação formal. Existem diferentes espaços no qual a aprendizagem acontece. A aprendizagem pode ser, sim, informal e pode, sim, ser formal. Mas para que a gente tenha um exercício profissional com a ciência psicológica, nós precisamos aprender em contextos formais, onde essa ciência é apresentada a partir dos melhores aspectos teóricos, conceituais e técnicos. Você aprende melhor se descobrir as coisas por si mesmo, ao invés de ser explicado por outras pessoas. E essa crença é tão disfuncional que se a gente pegar aspectos do nosso cotidiano, da nossa vida de forma geral, nós agradeceríamos as pessoas se elas nos ensinassem e, consequentemente, nos poupássemos tempo ou esforço de ver que algo deu errado, quando elas já sabiam. Então, na verdade, essa crença, esse mito, é de fato, acaba mais prejudicando do que ajudando os estudantes. Você pode aprender efetivamente a partir de uma educação baseada na resolução de problemas. E os problemas, eles precisam ser apresentados aos estudantes de forma gradual, porque um problema, um grande problema para um estudante de início do curso, pode mais desmotivá-lo do que motivá-lo. E é assim que as estruturas curriculares dos cursos de graduação têm pensado ao organizar a sua grade curricular. Por quê? O estudante de psicologia, ele precisa inicialmente ser apresentado a conteúdos teóricos e gradualmente apresentado a contextos de colocar esse conhecimento em prática, fortalecendo, assim, os aspectos conceituais, mas dando os fundamentos para que os estudantes consigam intervir já em atividades de extensão, de pesquisa ou outras oportunidades, até que cheguem aos estágios profissionalizantes. Em termos de o que funciona para a aprendizagem, segundo as pesquisas, nós vamos encontrar informações bem inusitadas e interessantes. Segundo os autores, o que não funciona e o que funciona pode ser a mesma coisa. Nesse sentido, a aula expositiva pode funcionar e pode não funcionar. Uma aprendizagem ativa funciona ou não funciona. Uma aprendizagem em grupo funciona ou não funciona e assim por diante. E o que isso quer nos dizer, basicamente, é que existe uma necessidade de sermos mais críticos ao acessar a qualidade das evidências encontradas na literatura científica. Então, cada estudo tem características metodológicas relacionadas ao seu desenho de pesquisa. Então, existem evidências que são mais robustas e outras nem tanto. Então, para pensar em termos de prática, inclusive de seleção de estratégias de aprendizagem, nós precisamos nos orientar pelas evidências mais robustas, como as revisões sistemáticas de literatura e as meta-análises. Por outro lado, o que essas informações vêm nos dizer é que é necessário que o docente assuma o controle dessa questão de aprendizagem e de que os estudantes também se beneficiem de informações, mas que entendam que as estratégias de aprendizagem, elas estão subordinadas aos objetivos e competências instrucionais a serem alcançados. Então, uma prática, a aprendizagem, ela se dá a partir do planejamento. E é aí que a gente vai entrar no sentido de aprender a aprender. Quando nós falamos de aprender a aprender, nós precisamos destacar o papel de uma competência chamada metacognição. E para entender o que é a metacognição, vamos fazer, né, vamos dar alguns passos atrás pensando no nosso cotidiano. Então, no nosso dia a dia, nós temos diferentes pensamentos automáticos que vão nos ajudar a lidar com as situações de uma forma que a gente já vem fazendo há algum tempo. Então, nós não precisamos pensar muito sobre o que nós fazemos no nosso dia a dia. Há menos, claro, que nós nos deparemos com alguma situação que nos demande um nível de processamento mais consciente. E a metacognição entra justamente nisso. Com a metacognição, nós passamos a nos tornar mais conscientes dos nossos processos cognitivos e quando aplicamos essa competência nos nossos estudos, nós passamos a identificar com mais clareza o que sabemos e o que desconhecemos. Então, é comum os estudantes, ao acessarem o conteúdo de uma determinada disciplina, de uma determinada matéria, ter aquela sensação de que sabe, de que domina o conteúdo. Mas é só uma sensação. Objetivamente falando, muitos às vezes vão fazer provas e se deparam com uma série de dificuldades em termos de conteúdo. Então, a metacognição, ela vai ajudar com que você seja mais preciso e objetivo possível desde a etapa do seu planejamento até a avaliação do seu conhecimento. Nesse sentido, os elementos da metacognição são três principais. Nós temos o planejamento, o monitoramento e a avaliação. Todos esses elementos, eles estão em constante interação e estão interrelacionados. Em outros vídeos dessa série, nós vamos destrinchar cada um dos elementos da metacognição. Mas aqui cabe trazer algumas reflexões para que você já se sensibilize sobre a importância dessa habilidade. Em termos de planejamento dos seus estudos, ao utilizar a metacognição, você pode pensar nas seguintes questões. Uma vez colocado esse planejamento em prática, você vai começar a monitorar o seu progresso em termos de estudo. Então, você precisa pensar em algumas questões como essas. Estou conseguindo alcançar meus objetivos? As demandas estão sendo entregues nos prazos definidos? Há algo que posso fazer para otimizar meu planejamento e contribuir para o alcance dos meus objetivos? E por fim, de forma mais objetiva, você vai avaliar se, de fato, os seus objetivos de estudo, os seus objetivos acadêmicos, têm indicadores mais objetivos. E você pode pensar em questões como Como posso avaliar objetivamente o que aprendi nos meus estudos? Como está o meu desempenho acadêmico nas avaliações? Você está obtendo, de fato, notas boas na sua disciplina, nas suas atividades e avaliações? Como as provas? Você consegue participar das aulas e esclarecer dúvidas? Porque existem estudantes com tanta dificuldade em termos de compreensão do conteúdo que não conseguem sequer elaborar uma questão trazendo suas dúvidas para a sala de aula. Perdendo, então, a oportunidade riquíssima de aprender e de que essa dúvida possa ser também esclarecida para outros colegas. Se identificar de forma mais objetiva os conteúdos que ainda têm dificuldade, essas competências metacognitivas podem ser transferidas para as outras áreas profissionais. Então, aqui você está falando dos seus estudos, pensando aí na sua disciplina, em várias disciplinas ou atividades acadêmicas, mas futuramente isso pode ser uma competência relacionada à sua carreira. Como que você planeja, monitora e avalia se você está se desenvolvendo em termos de carreira, de objetivos profissionais? Então, a aprendizagem, ela tem esse lado positivo. Como eu disse no início, você transfere aquilo que você aprende para outras áreas da sua vida. Quando nós acessamos diferentes pesquisas na área de psicologia, de ciências cognitivas, nós vamos encontrar que os resultados, eles podem se resumir a alguns fatores relacionados aos estudantes, ao professor, outros fatores vários que vão se somando e que nos ajudam também a entender as influências. Em termos do lado do estudante, os fatores mais discutidos em pesquisas são relacionados a aspectos como a motivação, os hábitos, esforço ou dedicação, auto-eficácia, suporte social e objetivos. Então, 50% dos estudantes da sua dedicação, motivação, se tem suporte social, influenciariam a aprendizagem. Os fatores que mais prejudicam a aprendizagem dos estudantes são a depressão e assistir TV. A depressão simboliza aqui um dos vários transtornos que podem afetar os estudantes e comprometer o seu rendimento e até favorecer processos de evasão acadêmica. Então, é importante se atentar para esses fenômenos, não negligenciando a importância deles e buscar o apoio profissional adequado, seja no seu contexto educacional, se essa oferta existir, ou seja, buscando indicações ou orientações, inclusive com o seu docente, sobre como você pode buscar ajuda. Em termos de assistir TV, nós temos vários streamings e é difícil, de fato, competir com esses streamings, porque existem vários conteúdos disponíveis que acabam sendo muito mais agradáveis em relação aos estudos. Isso é um fato, não é? Mas, nós precisamos exercitar aqui as nossas funções executivas, inclusive o controle inibitório. Então, pensar no longo prazo e não somente naquilo que é mais prazeroso em um primeiro momento. Os fatores que mais contribuem para a aprendizagem dos estudantes incluem suas habilidades, as discussões em sala de aula e a auto-eficácia dos docentes. Ou seja, nós vemos aqui que a aprendizagem, ela se fortalece, ela se baseia em um campo relacional. Do estudante na relação consigo mesmo, do estudante na relação com outros colegas que estão vivenciando aquele conteúdo em turma, em grupo, e na relação com o docente, com o professor. Então, se nós temos esses aspectos trabalhando em sintonia, a aprendizagem, ela vai se dar de forma muito mais fluida, prazerosa, e, consequentemente, os resultados também serão positivos. Por outro lado, quando nós pensamos nos fatores do professor que influenciam a aprendizagem, nós vamos acessar alguns aspectos desse docente, como o que ele faz em sala de aula e antes da sala de aula, porque uma aula, ela começa antes com o planejamento. O treinamento que os docentes recebem, suas características também podem influenciar na aprendizagem. E com esse gráfico, com esse resumo sobre os fatores que influenciam a aprendizagem, fica nítido a questão de existir esses dois atores. De um lado, os estudantes, de um lado, os professores. Mas nós não podemos tirar a importância do contexto e da influência que ele exerce também, pra que essa relação se dê de forma positiva. Então, nós podemos pensar desde questões macro-sociais, como as políticas educacionais, as questões trabalhistas que esse docente está submetido, e, consequentemente, também ver do lado do estudante, que às vezes está vivenciando outras questões pessoais que acabam interferindo no seu contexto educacional. Então, a intenção não é responsabilizar os agentes, mas é reconhecer a importância que eles têm pra esse processo de aprendizagem. Nesse sentido, é importante destacar que o estudante precisa, sim, se responsabilizar pelo seu processo educacional, por aquilo que ele aprende, já que ele vai ser o beneficiário, em primeira instância, desse conhecimento adquirido. Então, quando nós aprendemos, nós estamos transformando nós mesmos. Nós estamos sendo pessoas diferentes e impactando positivamente, não só as nossas relações no contexto de sala de aula, mas, pra muito além disso, as nossas relações com familiares, com colegas e com a sociedade de forma geral. Então, é a partir dessa compreensão da importância dos estudos como algo que estrutura, que nos ajuda a sermos pessoas melhores, é que essa série vem trazer a questão da aprendizagem. Como nós podemos, com hábitos de estudos, modificar quem nós somos e como agimos socialmente. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os hábitos de estudo. Quais técnicas de estudos são mais efetivas? Vamos apresentar as 10 técnicas mais efetivas de acordo com a ciência cognitiva e a primeira competência metacognitiva. Então, nós vamos falar sobre como planejar os seus estudos. Nós vamos nos ver, conto com a sua presença aqui no próximo vídeo dessa série. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir. Se você não é inscrito no canal, é uma excelente oportunidade para que você se inscreva e observe e assista outros vídeos aqui do canal. Compartilhe esse vídeo com outros colegas, mostrando para eles que é possível estudar e que os estudos podem ser algo importante na nossa vida. E se você quiser conversar comigo, deixe aqui nos comentários o que você pensou sobre essa temática, quais são suas dúvidas, dificuldades. Poderá conversar com você por lá. Nos vemos em breve. Até mais! Tchau! Tchau!